A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom dia pessoal Tudo bem? Sim eu sei que tenho estado um pouco um pouco um pouco é favor mas tenho estado ausente e tenho estado ausente porque estou de férias eu tinha vos dito que provavelmente ia colocando um vídeo ou outro mas a verdade é que me dediquei a 100% às férias e então embora esteja a recolher algumas imagens a verdade é que ainda não as editei Joaninha a promessa vai ser cumprida vai aparecer o que eu disse que iria aparecer e ao resto do pessoal opa os que já estão de férias continuação de boas férias os que ainda não estão não desesperem porque elas devem estar a chegar e para os que já estiveram de férias opa vocês também devem estar relativamente descansados Ora bem eu hoje vou levantar o cartão de cidadão do meu cunhado que esteve cá de férias com a minha irmã só que não ficou pronto a tempo de ele o levar então pedi para eu o ir buscar hoje é a primeira vez que estou a andar de moto desde que comecei de férias Sim porque ao contrário de muita gente há gente que anda de moto mais nas férias eu nas férias largo a moto e então olha vamos até aqui ao funchal a sornar atrás desta desta bococó que aqui vai de Mercedes não anda onde devia andar trava onde não devia travar enfim Ora este é um videozinho rápido só para dar um alô para dizer que por cá continua tudo bem e mandar aí um abraço ao pessoal do costume Outsider Joaninha Ruben F16 Guilherme Frederico Marco Gonçalves o Marco Gonçalves neste momento está no continente a esposa foi visitar a família ela é oriunda de lá um abraço aí também ao Devil Osor que está neste momento a trabalhar e continuação aí de um bom mês de agosto divirtam-se aproveitem descansem temperem forças bem pessoal não vestir mais tempo o video era mesmo só com essa intenção portanto um abraço a todos fiquem bem e aí